MÚSICA 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 E na casa do céu, levante a poeira E na arrasta a ver, levante a poeira Será bem, será bem, será bem, será bem, será bem Levante a poeira Eu vou hoje, mulher, cada do João O bagulho estava bom, levante a poeira Eu vou hoje, mulher, cada do João O bagulho estava bom, levante a poeira Corrindo, é comigo mesmo Falou e corrido, incorporou o órgão Alô, Toninho Meu parceiro Toninho, juro Obrigado pela moral, pela gravação lá Do Toninho Xê Ficou bonito Ativa aí Deixa eu ver o nosso O meu elogio é do Toninho Xê Aqui Arbor do meu elogio, brauchto esse segundo meio-venido Vem barba culpa aí, oh Alguerão tá pegando fome Esse alguém é muito quente, mulher Tá tudo pegando fome Eita A CIDURA Foi miners que açia Vezar Onde super fala é que no seu Aí um pouco, na imagem Onde fica a ver minha O dia O dia Chutei E ali é o dia do céu Agora é o plato que firmou o céu E no seu Jovem jogando Uno choice Todos osinstr�� limitation Acabarei ass temu Música 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 Música